Olá, eu sou Emmanuel Blanc, passado presidente da Associação Dominicana de Recursos Humanos, a doar da República Dominicana, e atual membro do Diretório da Federação Interamericana de Recursos Humanos, IRAC. O que achas da liderança feminina? Bem, em República Dominicana, o lideramento feminino o estamos trabalhando bastante bem, somos um dos países que têm o maior número de mulheres ao mando, e sim, eu acho que é um tema bastante importante para o país, para a sostenibilidade da sociedade e das empresas. E o que já estás a fazer sobre liderança feminina? Estamos trabalhando e dando-lhe mais oportunidades nas empresas, criando políticas de igualdade e equidade em termos de gênero, porque nós estamos conscientes de que se as empresas têm um equilíbrio, tanto de, não somente em gênero, mas também em edade, em nacionalidade e em etnia, podem ser muito, muito mais produtivas. Uma mensagem final. Que continuemos promovendo a equidade e a igualdade em as organizações, em a sociedade em geral. E, Manuel, muito obrigada em mais uma conversa poderosa em São Paulo. Muito obrigada a você, Ivan.